Eu preferia ganhar bem, nem depender de subsídio, né, do que ficar dependendo ali de subsídio. Se você ganha bem, você paga e fica tranquilo, né. Aqui, tá, tem todos os documentos, mas eles pedem Genseng, Juminho, comprovante de pagamento dos últimos seis meses. Ah, aqui, ó, vamos ver o valor do empréstimo. Olha, que nem essa escola que o Eduardo entrou, eu paguei 303 mil de matrícula. Da primeira série até o nono ano, não repete, mesmo que a criança não tenha nota. Só que quando você chegar lá no ensino médio, você tem que fazer uma prova, você tem que fazer um vestibular. E se você não tiver pontuação, você não tiver nota e não conseguir entrar em nenhuma, né, tem várias opções, né. Tem notas mais altas, tem notas mais baixas, né, pontuações. Olá, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo pro canal, como prometido aí no vídeo anterior, no vlog, né, que eu fiz, falando que eu tinha sumido. Eu vou começar a falar um pouquinho pra vocês do ensino médio, que foi, ó, loucura aqui pra nós. Loucura porque é muita informação, a gente não entendia praticamente nada, né, tudo em japonês, dependendo de pessoas pra explicar pra nós, de tsuyaku, enfim. Nas reuniões, quando ele entrou já no terceiro ano, né, do tsuyungaku, que seria o nono ano, né, do Brasil, eles já têm que apresentar a escola que eles querem. Então, toda reunião o professor já vai dando várias orientações. Só que essas reuniões, elas são pequenas. Duram 15 minutos. Então, assim, você vai cheio de perguntas, mas não tem tempo. Então, meio que você tem que ir caçando, o professor orienta, mas, assim, esse professor dele é bem bacana, né, orientou, assim, a gente até tinha colocado outras escolas. E acho que mesmo ele achando que ficaria, assim, guiri-guiri ali, né, no limite por causa de pontuação, que é algo que eu vou explicar pra vocês, ele nunca falou, tipo, não, é impossível, você não vai conseguir. Porque, infelizmente, a gente escuta que tem professores que já chegam, assim, na cara do aluno e falam, você não vai conseguir. Desiste, né, não entra nessa escola, não vai dar. Então, esse professor foi bem bacana, assim, com a gente, gostamos bastante. Mas, enfim, foi um ano turbulento, cheio de coisa aí do ensino médio, mas, graças a Deus, ele entrou. Neste vídeo, eu vou falar pra vocês do empréstimo, tá? E, que nem eu falo, eu sempre deixo informações lá no Insta, eu vou deixar o Insta aqui embaixo. Quando vocês entrarem na minha página, o primeiro destaque é de escola japonesa. Eu não tinha, mas eu acabei deixando lá, porque tem muita gente com dúvida, e como sempre são as mesmas perguntas, e, às vezes, eu não consigo ficar respondendo ali todo mundo, eu deixei lá. Inclusive, este panfleto aqui é um explicativo de empréstimo. Eu coloquei, ele é em japonês e tem a tradução em português, tem a foto dele, está lá nos destaques. Então, entra lá, printa e lê com calma, né? Que é o empréstimo nacional para a educação. E até, deixa eu ver, o valor do empréstimo, você pode pegar, né, pra cada criança até 3 milhões e meio. E a taxa de juros é bem baixinha. O Eduardo entrou numa escola particular, né, que é aqui próximo da nota, próximo, assim, dá uns 10 minutos de carro, né, que é o Sakura Gaoka. Ele vai fazer lá e a escola particular, ela é bem cara, né. Na verdade, o público, ele não é de graça também, né, você tem que pagar algumas coisas, uniforme, livro, que mais, que paga, a gente tem que pagar tanta coisa. Eu vou lá comprar o uniforme, nem se é a facada que vai dar, mas, enfim, mesmo que é público, nunca vai ser zero, né, sempre vai ter um custo. Só que o governo, ele ajuda muito, então, assim, se você não tem dinheiro ali pra dar de início, né, ou tá com pouco de dinheiro, quer fazer um empréstimo só pra isso, você faz um empréstimo. Na pública, eu não sei como que funciona, mas, na particular, a gente tem uma ajuda, que é um subsídio. Então, a gente paga agora, mas lá na frente volta. Demora, mas volta uma boa parte, não é 100% também, né. Agora, as aulas começam em abril, parece que vem todo um formulário pra preencher e vai depender da renda mesmo. Mas, pra nós, todo mundo consegue entrar, porque acho que não pode passar de 9 milhões de ienes por ano. E 9 milhões de ienes é muita coisa, né. Então, dependendo aí do emprego que você tem, você tem que dar uma olhada, apesar que eu sempre falei pro Rodrigo. Eu preferia ganhar bem, nem depender de subsídio, né, do que ficar dependendo ali de subsídio. Se você ganha bem, você paga e fica tranquilo, né. Aí, eu tô abrindo aqui, eu vou mostrar pra vocês como que solicita. Na verdade, no site, parece que só quem fala Nihongo que pode solicitar, porque eles vão ligar, eles vão fazer perguntas. Então, você tem que falar japonês. Se você não fala japonês, tem que ir até o banco. Aí, tem... Aqui, tá, tem todos os documentos, mas eles pedem Genseng, Juminho, comprovante de pagamento dos últimos 6 meses. Então, pode ser aluguel, conta de água, conta de luz. Tem que estar tudo no nome de quem vai solicitar. Então, não atrasem contas. Às vezes, a gente fala, ah, vou atrasar aí uns dias, não tem problema. Não vai sujar, mas assim, quando você precisa de algo, isso vai impactar pra você negativamente. Então, mantém as contas aí sempre em dia. Ah, traduziu aqui por causa do Google Chrome, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou ver esse aqui. Aí, dá pra você fazer uma simulação. Deixa eu ver aqui como que é, gente. Ah, aqui, ó, vamos ver o valor do empréstimo. Olha, que nem essa escola que o Eduardo entrou, eu paguei 303 mil de matrícula. Foi mais 15 mil e pouco de prova. Agora, vai mais uns 200 mil quase, com uniforme, essas coisas. Vamos colocar uns 600 mil, tá? Será que é? Vamos ver se é assim. Não sei se é assim que vai entrar, porque tá traduzido. Deixa eu ver se tem que... Acho que tem que pôr o ponto, né? Não. Peraí. Deixa eu voltar aqui pra tela normal. Ah, tá. 60. Assim, deixa eu ver. Quero pagar em, sei lá, 3 anos. Mas, ó, até 18. 3, 18 é muita coisa, né? Vou pagar em 3 anos. Isso aqui eu não sei nem o que que é. Deixa a NAI. Aí, aqui, ó, a prestação vai ficar durante 3 anos. 17.800. Isso aqui, gente, não sei o que que é. Mas, assim, ó, eu peguei 600 mil, vou pagar 620.500. Então, 20.500 de juros é pouquíssimo. 20.500 é, vai, 2 dias de trabalho, se você for ver. Então, quem realmente precisa, né? Vale a pena. Eu traduzi aqui. Taxa total de garantia, não sei. Mas é isso aqui, ó. Você pegou 600 mil, né? Em 3 anos, vai pagar 620.500. E a prestação de 17.800. Aí, deixa eu ver. É, dá pra você fazer toda a solicitação pelo site, né? Mas, que nem eu falei, se você não fala japonês, aí é bom você ir até o banco. Eu vou deixar o link desse site, né? Da simulação, aqui na descrição. Aí, se você precisar, entra lá, dá uma olhada, simula, que é uma forma aí de ajudar. E aí, assim, as pessoas falam, né? Que nem os meninos aqui, o Pedro paga mil, nem mil por mês de creche. É muito barato. E depois que vai pro Chogaco e Chogaco, também não é de graça. Tem custo. Mas, na minha opinião, tem gente que acha que é caro. Eu não acho caro, né? Pelo tanto de atividades, assim, que as crianças têm na escola. Eu não acho caro. Fica um dia inteiro. Esse valor que a gente paga já é com alimentação, leva a lã. Eu tenho esse custo, mas eu não tenho outros custos, né? Não precisa mandar lanche, nada. E é refeição completa. Fora que, que nem aula de inglês. A aula de inglês é boa, tem uma quantidade boa de aulas, assim, por semana, nem tá assim. Eu, eu acho o ensino bom, né? Então, o valor que eu pago aqui, até se eu for converter, não posso converter, mas só pra ter uma noção. Se eu for converter em real, é, não... Deixa eu ver aqui o quanto que fica. Só pra vocês terem uma noção. No Tio Gaco, com a mensalidade da viagem que eles estavam fazendo, tava vindo uns 12 mil, mais ou menos, ienes. 12 mil são 400 reais. Então, assim, 400 reais no Brasil. Você paga uma escola particular, período integral, com tudo quanto é atividade, né? Com futebol, com inglês. Tem as aulas de inglês, não sei se mudou, mas antigamente acho que era uma, duas aulas por semana, né? Não sei. Então, é, eu pagava, acho que 500 reais e meio período, né? Em uma escola de bairro, pro Eduardo, quando eu tava no Brasil. Por isso que eu não acho caro. Lógico, se a criança estava na pública no Brasil, que não paga nada, a pessoa quando chega aqui vai sentir a diferença, né? Porque realmente não é 100% de graça. Mas eu ainda acho barato. E aí, quando entra no ensino médio, é o que dá esse baque, né? Além de ter que estudar, não repete, né? Da primeira série até o nono ano, não repete. Mesmo que a criança não tenha nota. Só que quando você chegar lá no ensino médio, você tem que fazer uma prova, você tem que fazer um vestibular. E se você não tiver pontuação, você não tiver nota, e não conseguir entrar em nenhuma, né? Tem várias opções, né? Tem notas mais altas, tem notas mais baixas, né? Pontuações. Mas se você não consegue entrar em nenhuma, você tem que parar de estudar. E assim, japonês não tem o que fazer. Para de estudar. O brasileiro ainda tem a opção de ir pra uma escola brasileira. Isso é outra coisa que eu sempre falo. Procurem cidades que tenham escolas brasileiras. Porque por mais que... Tem gente que quer chegar aqui no Japão e já dar continuidade nos estudos dos filhos nas escolas brasileiras, ok. Mas tem gente que quer colocar na japonesa. Mas vai que a criança não se adapta. Ou vai que se adapta, mas quando chega lá na frente não consegue entrar no ensino médio. Aí vai ter que parar de estudar com 15 anos. Porque acontece. Acontece. E não é pouco, né? Que a gente escuta, assim. Então, pesquisem isso no Brasil também, né? As cidades que vocês vão morar, se tem a opção também de escola brasileira. Mesmo que você queira colocar seu filho na escola japonesa. Ah, meu filho se adaptou. O seu pode não se adaptar. E vice-versa, né? Tem essas opções. Mas o ensino médio, ele é puxado. O Japas, né? Eu falei lá no outro vídeo. O Japas tem costume de guardar a ajuda do leite desde que as crianças nascem. Por quê? O ensino médio é puxado. A faculdade é mais puxada ainda. Se não entrar. A pública é muito concorrida. E a particular é muito cara. E mesmo a pública sendo pública tem que pagar. Então, tem que ir fazendo aí um pezinho de meia. Se não, depois, ó. Você tem um ataque cardíaco. Bom, vou deixar o link aqui. Espero aí que ajude, né? Se você conhecer alguém que tá nesse processo aí pro ensino médio. Já encaminhe esse vídeo também. Não esquece de deixar o like. Até a próxima. Tchau, tchau.